Bom dia, meus amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Responda rápido! Pois então, é exatamente essa dúvida de um amigo que deu a Ivone Pereira o ensejo de escrever o texto Preces Especiais, publicado no livro A Luz do Consolador. Para responder tal questão, Ivone, logo de início, esclarecerá que não se trata de apontar que uma ou outra coisa esteja errada. Tanto a prece proferida de um modo geral, quanto aquela em que se nomeia alguém em particular, poderão estabelecer conexão com Deus e com os benfeitores espirituais, desde que sejam preces sinceras, oriundas da intenção sincera e não apenas uma repetição mecânica de palavras. Dito isso, Ivone passa a nos esclarecer sobre trechos da codificação espírita que podem dirimir quaisquer dúvidas ou mal entendidos sobre a questão em pauta. Diz Ivone, se examinarmos as instruções concedidas pelos Espíritos superiores, vamos encontrar autorização e incentivo para orarmos de forma especial por para aqueles por quem mais de perto nos interessamos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, há o capítulo 28, que trata amplamente do assunto. Vemos então, no final do primeiro parágrafo, a seguinte divisão de preces. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aquele mesmo que ora. Terceiro, preces pelos vivos. Quarto, preces pelos mortos. Quinto, preces especiais pelos enfermos e obsidiados. Na terceira divisão, o magnífico prefácio da prece por alguém que esteja em aflição, é uma autorização, mesmo comovente, para que oremos por um amigo, um simples conhecido, qualquer pessoa que nos rogue consolo ou ajuda e etc., num momento de dor. Estas são as últimas observações do citado prefácio. Abre aspas. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer o moral. Fecha aspas. A seguir, encontraremos a prece formulada com o N assinalando o nome da pessoa por quem estaremos orando. E todas as preces seguintes trazem o mesmo N, indicando o nome que devemos proferir. Ora, se assim é, o mesmo poderemos fazer durante as preces, denominadas espontâneas. No capítulo 27 do mesmo livro, o Evangelho segundo Espiritismo, encontraremos amplas explicações quanto à eficácia e ao valor da prece sobre aquele por quem se ora. E se a prece exerce ação beneficente magnética, como que terapêutica, com os fluidos que transmite, parece-nos que será falta de caridade deixarmos de orar, particularizando fulano ou beltrano, somente pelo formalismo, de não desejarmos orar por ninguém em particular, e sim de modo coletivo. Como já foi dito, queridos amigos, não haverá problema em realizar preces em benefício da coletividade. O livre-arbítrio nos permite direcionar nossas orações a quem preferirmos. Todavia, importa saber que não há problema algum em direcionar nossas rogativas a esta ou aquela pessoa em especial. É bem possível, inclusive, conforme o nosso estágio evolutivo, que tenhamos mais facilidade em direcionar preces sinceras e amorosas àqueles com os quais nos preocupamos de modo particular. Não teria Chico Xavier dito que quando uma mãe faz uma prece, ela arromba as portas do céu? Com esta alegoria, Chico parece exprimir claramente a proporcionalidade do alcance da prece conforme o amor com o qual esta é proferida. Portanto, façamos as nossas preces por este e por aquele, próximo ou distante, envolvendo os pensamentos e palavras em vibrações de sincera fraternidade. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo. Amém. Amém.